O novo Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor em março de 2016, traz mudanças significativas no procedimento do Recurso Especial. Para discutir essas mudanças, o Superior Tribunal de Justiça vai promover o seminário Novo Código de Processo Civil e Recursos no STJ, na próxima segunda-feira. Quem traz mais informações é o repórter Gabriela Faria. Boa noite, Gabriela. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o seminário Novo Código de Processo Civil e Recursos no STJ vai acontecer no auditório externo do Tribunal, de nove da manhã às sete horas da noite. Ministros do STJ e professores debaterão sobre o Recurso Especial do novo CPC, recursos nos tribunais superiores e repetitivos e repercussão geral do novo CPC. Presidido pelo ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, o evento tem como público-alvo servidores aqui do tribunal, mas também será aberto ao público externo. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail eventos.stj.jus.br. William. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Gabriela.